Fala galera, estamos de volta aqui no canal com informações importantes, eu vi muita gente com dúvidas sobre esta possibilidade que é cada vez mais real do Pedro Lourenço, do supermercado BH, de comprar 20% das ações da SAF, do Ronaldo, Ronaldo ficando com 70%, o Pedro com 20%, a associação com 10% e como isso iria acontecer na prática. Eu vou trazer aqui o que eu apurei para a gente tentar esclarecer pontos importantes, o principal desses pontos, primeiro que tem que passar pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é um passo para que tudo possa ser oficializado, a negociação vai caminhando e caminhando bem. A primeira informação importante, já tinha falado sobre isso ontem, é que o Pedro Lourenço ele cumpra uma parte das ações, mas ele não pensa em interferir, em dar palpite sobre isso, sobre aquilo e é o que vai ser colocado. O Ronaldo segue o trabalho dele, sócio majoritário, com a sua gestão, tocando todo o departamento de futebol, o Pedro chega com um aporte e que é importante para se acelerar um pouco o processo, eu tinha falado aqui sobre aquela ideia de médio e longo prazo, não que vai ser agora tudo em curto prazo resolvido imediatamente, mas não deixa de ser um aporte importante. Eu vi muita gente comentando, isso abate naquilo que o Ronaldo tem como promessa de compra, 400 milhões ao longo dos 5 anos, ele tem que produzir receitas incrementais ou caso contrário ao final deste período, ele tem que fazer o aporte, já fez aquele inicial, enfim, está sempre fazendo para alguns pagamentos importantes e que o Cruzeiro precisou, principalmente na última temporada. Então, uma coisa é o que o Ronaldo assinou para comprar 90%, outra coisa é esse aporte que pode vir, caso dê tudo certo, com o Pedro Lourenço comprando 20%, então não tem isso de esse aporte do Pedro abate no que o Ronaldo fez o compromisso, nada disso, são coisas distintas, situações diferentes. Presidentes, uma outra coisa que é importante dizer, o mercado, quem é acostumado com o mercado, sabe que existem duas opções de venda de parte das ações, venda primária e venda secundária. A secundária é aquela em que o dono tem o direito de receber aquele dinheiro, fica para ele, não é este o caso, essa é uma venda primária, ou seja, vai injetar no clube. E essa injeção de grana será em infraestrutura, podendo também lá na frente reestruturação de dívida, até porque o Cruzeiro passa por uma RJ, recuperação judicial, e claro, investimento no futebol. Mas, um ponto importante, imediatamente agora, já vi gente falando, tem que comprar esse, comprar aquele, tem os passos ainda, dando tudo certo, isso deve vir, talvez no meio do ano, esse começo de investimento por parte do Pedro Lourenço. Então, tem etapas ainda a serem cumpridas, não é imediatamente, já sai colocando grana e outra coisa, é um investimento, pelo que eu apurei, não à vista, na totalidade, é aí em algumas parcelas, vamos dizer assim, para não ser, na totalidade vai ser, de outra forma, este investimento. Então, só após tudo fechado, é que os pagamentos vão começar, e repito, principal, infraestrutura e futebol é o que deseja, nesta negociação, a gestão do Ronaldo. Então, são esclarecimentos importantes para a gente trazer. E uma outra, nada de dívidas emergenciais, o que vai vir lá na frente, se for, é na reestruturação de dívidas na RJ, mas o principal, infraestrutura e também investimento no futebol. Por isso, eu repito, que é uma venda primária para injetar no clube. Não tem nenhuma grana aí, neste momento, da negociação indo para o Ronaldo Fenômeno. Então, vamos acompanhar os próximos passos e tentando também apurar outras situações que o Cruzeiro vai ter agora, num futuro próximo, tendo o Pedro Lourenço como um parceiro de Ronaldo Fenômeno nas ações da Sociedade Anônima do Futebol. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!